Rapaz, não sei o que tá acontecendo Olha isso daqui Olha isso daqui Meu amigo, eu consegui entrar no jogo do Roblox Porque vocês ainda não sabem, ainda tá fora do ar Meus amigos, olha o que tá acontecendo aqui Meu Deus, ó Vou até entrar aqui no esquadrão da força-tarefa móvel Pra vocês verem, ó Vai passar a cutscene, essa cutscene só passa quando você desbloqueia pela primeira vez alguma coisa Ó Aí ele vai falar, bem-vindo a força-tarefa móvel Eu clico em pular e eu não vou pro mapa E se eu clicar em retornar, eu fico caindo no infinito Nada acontece Beleza, vamos tentar vir aqui Vamos tentar pegar o alfa-1 pra ver Ó, mesma coisa, mesma cutscene Vou dar um pular, nada acontece Classe D, bora Não vai Departamento científico Vai, ele vai passar a cutscene, ó Bem-vindo a loja da inovação, departamento científico Se eu clicar em pular no ruim, spawn no mapa Pessoa jogando, zero pessoas Se eu clicar em departamento de segurança Vai aparecer, né, ó, cutscene Ensinando o que eu faço como departamento de segurança Não aparece MTF, também não aparece nada Agente de inteligência Se eu clicar aqui Vai aparecer aqui o sininho, mas também eu não spawno Departamento de segurança interna Também não aparece nada, ó É, eu spawnei até Consegui spawnar Pô, meu Deus Que? O que tá acontecendo aqui? Ah, ah Spawnei sem vida O que que tá acontecendo? Tá, consegui spawnar Vamos ver o que que tá acontecendo Ó, a porta abriu Vamos ver se eu vou conseguir sair lá fora Deixa eu ver quanto eu tô de ping Eu tô com um ping normal Porque... Nossa, eu tô com um ping normal Departamento O cara tá com... O cara conseguiu finalmente entrar no departamento Ah, vamos ver o que tá acontecendo Tá, tem gente conseguindo jogar Mas é pouca gente A maioria tá como entrando como classe D Ó Ah, eu tô com um ping normal Por enquanto Tem gente que tá conseguindo pegar a time Vamos tentar entrar como insurgência do caos Pra ver Aparece a cutscene Opa, eu spawno no mesmo canto de novo Ah, departamento de administrativo Vai aparecer aqui a cutscene E eu spawno no além E vou pro saco Vamos ver aqui E pra quem não sabe o que tá acontecendo Porque o Roblox ele tá com uma falha gigantesca Eita, olha os glitch Olha os glitch, olha os glitch O Roblox tá com uma falha gigantesca E tá com problema em todos os servidores Então provavelmente deve voltar agora a pouco Ok, beleza Basicamente isso que deve acontecer Volta agora a pouco Então é isso Agora a gente tem que esperar voltar aí O Roblox, né Mas por enquanto tá fora do A mesmo Tá fora do A mesmo